Obrigado, senador João Alberto, senhoras e senhores senadores, senadores Medeiros, meu colega do Mato Grosso e demais senadores. Como o assunto, presidente, é um assunto sério e de grande importância para o Brasil, eu gostaria de reivindicar um tempo a mais que eu quero relatar aqui sobre a nossa viagem na semana passada à União Europeia, com a companhia o ministro Brairo Maggi, foi representando o Senado Federal e o Congresso Nacional, e essa missão tem como finalidade acompanhar o embrogue que estamos vivendo neste momento em relação às exportações de carne brasileira para os países da União Europeia. Me refiro às dificuldades que alguns dirigentes da União Europeia têm criado para exportação dos produtos que fazemos aqui no Brasil. Este é um momento importante para falar desse assunto, porque as exportações do agro são fundamentais para a retomada do crescimento da nossa economia e geram milhões de empregos no país. E o que queremos, tenho certeza o desejo de todos os colegas senadores e senadoras, é garantir empregos para os nossos trabalhadores, renda para as pessoas e reconhecimento da qualidade dos nossos produtos exportados. O ministro Brairo Maggi esteve na sede da Comissão Europeia em Bruxelas, onde eu acompanhei também a Comissão de Servidores do Ministério da Agricultura, representantes do setor produtivo, discutindo a retomada das exportações do Brasil, especialmente da carne de aves, para o bloco europeu, o que representa exportações que chegaram a 500 mil toneladas em 2007. Fomos ali apresentar as garantias necessárias de que o sistema de produção brasileiro tenha integridade e confiabilidade. No entanto, Sr. Presidente Roberto, o tratamento que foi dado ao Brasil pelos funcionários da Comissão Europeia, comissários, não está à altura das relações que construímos com aquele bloco. Alguns dirigentes estão utilizando a disposição do Brasil em investigar os desvios e penalizar os ilícitos para macular a imagem da produção nacional e estimular o debate pelo Brasil. lado negativo e, dessa forma, prejudicar a imagem do produto brasileiro naquele e em outros mercados internacionais. Nós temos transparências. A prova disso é que, quando ocorre uma denúncia de que há fraude em relações relacionadas ao controle da qualidade da carne brasileira, nós vamos lá e investigamos, punimos e suspendemos. Mas as unidades que estão certas, que é todo o resto, continuam produzindo. Vejam que lá na União Europeia sempre existiram e existem escândalos. Tem deoxina nos ovos, tem carne de cavalo na lasanha, como se fosse carne bovina, tem carradízo com problema, tem vinho falsificado e, mais recentemente, carne realmente podre no mercado à disposição dos consumidores. No entanto, alguns dirigentes europeus dizem que é justamente porque nós investigamos e nós punimos é que eles não têm confiança no nosso sistema. Não consigo entender esse paradoxo. Esses burocratas estão impedindo nossa exportação de carne e frango, que prejudica os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e outras unidades da federação. Estão prejudicando milhares e milhares de trabalhadores brasileiros da indústria frigorífica, dos avicultores e de outras partes da cadeia produtiva. Eles prejudicam muitos outros estados da federação porque hoje temos uma cadeia completa na avicultura, na esenocultura e também na bovinocultura e na questão dos pescados também. Hoje, mais de dez frigoríficos estão suspensos por algo que já foi investigado e já foi resolvido, pois as investigações atuais datam de fato ocorridos entre 2012 e 2016. E por que isso? Porque o agricultor europeu está pressionado. A Europa perdeu competitividade. Lá, cerca de 50% do custo de produção é bancado pela política agrícola comum, sem pagamento de juros, ou seja, a fundo perdido. Aí os lobistas vão até Bruxelas e pedem barreiras contra o Brasil, porque sabem que se deixarem para o consumidor europeu escolher, ele compra os produtos e as carnes brasileiras. Então não querem deixar que você tenha chance de escolha, querem criar barreiras às exportações do nosso país. E não é só o frango. A exportação de pescado para a União Europeia, presidente, que é importante para o Nordeste e os Estados do Sul, como Santa Catarina, estão suspensos também. Estão suspensos por esse grupo de dirigentes que não quer que o Brasil venda produtos para lá. Pergunto aqui aos meus colegas senadores do Nordeste, o pescado que temos lá é ou não é de boa qualidade? Alguém já reclamou da lagosta do Ceará ou também do Rio Grande do Norte, do Camarão, mas a cúpula lá de Bruxelas disse que o consumidor europeu não pode escolher. Já fizeram isso com a carne bovina em 2007, criaram tanta complicação, ficou tão caro que as exportações caíram para menos de um terço. Tudo pressão dos pecuaristas irlandeses que não conseguem competir conosco. Gente, quando a gente exporta, eles vão lá e inventam uma desculpa. Usam o nosso sistema de fiscalização, que temos montado para pegar as irregularidades e para que isso exista é um sistema de investigação, com certeza é, mas quando pegamos as irregularidades para garantir a integridade de produtos, eles nos tiram do mercado. Agora, imagina se o Brasil fosse fazer o mesmo com os europeus. Há pouco tempo, a Volkswagen, empresa alemã, recebeu ouvido um escândalo sobre poluição de carros a diesel. O caso teve tratamento certo e está aí o processo para punir e impedir que aconteça de novo. Agora eu pergunto, presidente, seria correto o Brasil proibir a Volkswagen fabricar carros porque aconteceu esse fato? Não, seria correto também não o fizemos. Qual seria o sentido de se tomar uma medida assim? Iria melhorar alguma situação da poluição das nossas grandes cidades? Não, com certeza não. Da mesma forma, a Austro, empresa francesa, tomou uma multa de 772 milhões de dólares em 2014 por um escândalo que foi apurado e punido. Agora que senti ter o Brasil proibido os brasileiros de andar de metrô de trem fabricado pela Austro. Isso não resolveria nada. Também foi descoberto que tinha vinho francês falsificado. Eles estavam engarrafando vinho barato em qualquer lugar e botando rótulos dos melhores vinhos franceses. Isso já foi investigado. Será que agora, depois de resolvido, a gente deveria proibir a importação de vinho da Europa? Mas os burocráticos de Bruxelas, com uma conveniência de muita gente importando de lá, querem prejudicar os produtos que são feitos aqui no Brasil. Como eu disse, o Brasil exportava mais de 500 mil toneladas de frango. Em 2017, exportou cerca de 300 mil. Em 2018, dessa forma, vai exportar muito menos. Querem tirar o emprego dos brasileiros. Querem impedir que o consumidor europeu possa escolher. Eles dizem que é para a segurança do consumidor europeu o que é uma grande mentira. Se exportássemos carne de aves pagando a tarifa extra, cota da carne in natura, frango sem sal, que custa mais de mil euros por tonelada, não teríamos nenhum problema de exportar carne de aves para a União Europeia. Veja que a cota maior que temos para exportar para a União Europeia é a carne com sal. Uma das exigências são muito maiores que a carne in natura sem sal. Mas deveria ser o contrário, pois o sal é um conservante, o que prova que eles estão mentindo. E nós que acolhemos tão bem os europeus aqui no nosso país, nós que recebemos bem as empresas europeias que vieram e se instalaram no nosso mercado, acho que não é justo para com o Brasil. Se acha que pode tratar o Brasil dessa forma, eles estão enganados. Nós temos a honra e o orgulho do que fazemos. Estamos dando oportunidade para que eles façam aquilo que é correto. No entanto, se eles insistirem em embargar a nós que estamos trabalhando e que temos um sistema de fiscalização que é pura e processa, o Brasil vai reagir. Que fique bem claro aos dirigentes de Bruxelas que eles serão culpados caso o Brasil venha impor retaliações à União Europeia. Nós não vamos tolerar que o trabalhador brasileiro que está dedicado a produzir produtos com qualidade venha a ser prejudicado por essa política totalmente equivocada da União Europeia. Eles que resolvam os problemas internos deles de competitividade. O problema que esses dirigentes mesmo ajudaram a criar para os seus agricultores. Nós não vamos aceitar que sejamos prejudicados. Hoje, na Comissão da Frente Parlamentar da Agricultura, que agora há pouco encerrou, nós nos reunimos, o Ministro da Agricultura, Blário Marge, estava lá, o Presidente Tereza Cristina, e decidimos pedir uma audiência com o Presidente Michel Temer para, juntamente com o Ministro das Relações Exteriores, Aluísio Nunes, o Ministro da Segurança, Raul Jugma, também o Ministro da Indústria e Comércio, Diretor da Polícia Federal, montarmos um plano de ação para que o Brasil não seja prejudicado. A nossa maior empresa de exportação de proteína animal, a BRF, está ameaçada, a partir de amanhã, de acordo com a votação da União Europeia, suspensão de todas as suas exportações para os países daquele bloco. Isso serão aí mais de 15 mil pessoas demitidas aqui no Brasil, vários frigoríficos fechados devido a uma política que achamos equivocada, e que, na verdade, trata-se de uma barreira comercial para os produtos brasileiros. Nós levaremos, então, ao Presidente Temer, juntamente à Frente Parlamentar e aos Ministros, a nossa preocupação de que o Brasil precisa reagir a essa imposição da União Europeia de taxar, e não só taxar, de suspender e deslistar as empresas brasileiras que exportam para aquele país. Para você ter uma ideia do absurdo, Presidente, a BRF possui apenas dois frigoríficos sob investigação de um suposto laudo de mudança de análise ocorrido no ano de 2014. E eles querem suspender todas as unidades da BRF no Brasil de exportar para a União Europeia. Seria mais ou menos o equivalente ao seguinte, que tem uma família de 15 filhos, um filho comete um possível delito, ainda sobre a investigação desse possível delito, e o juiz manda prender toda a família, todos os 15 filhos. É a mesma coisa que a União Europeia quer fazer com a nossa empresa, a BRF, com a empresa séria, uma empresa honrada, que tem tradição do Brasil de mais de 70 anos, e que foi fundada por famílias europeias que construíram esse império sadio e perdigão, mas que é reconhecido no Brasil e no mundo, uma empresa que exporta para mais de 150 países e não merece esse tratamento de forma injusta. Era só isso, presidente. Muito obrigado.